Ainda cedo, amor Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo como que irás somar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, amor Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda cedo, amor Muito obrigada Muito obrigada